De coração pra coração, Marco Heleno Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Fica sofrido, não sou louco Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim, pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Fica sofrido, não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Fica sofrido, não sou louco Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto